Cada degrau te põe mais alto Me liberto daquilo que não é Distante do ego Que enraiza os pés no chão Te mori tanto Pra entender Quanto mais vivo aqui no alto Visão se expande pra ver A verdade fora Não deixo essa brisa ir embora Faz algum tempo sei Só vivo dentro de mim De onde que cheguei Tudo começa no fim Faz algum tempo sei Não faz mais parte de mim Pedaços que devastei Me aproximaram do fim De onde que cheguei Tchau Tchau